O último assunto de hoje, a greve nas universidades. O governo federal prepara uma proposta para encerrar a greve de servidores de universidades e institutos federais. Representantes dos Ministérios da Educação e da Gestão vão se reunir com os integrantes da categoria. São mais de 50 universidades e mais de 70 institutos que estão paralisados em todo o país. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, os servidores querem a reestruturação das carreiras, reajustes salariais e a recomposição do orçamento da educação. Leandro Ferreira, começar contigo essa. Você tem cara de que fazia greve na universidade, hein, Leandro? Acho que você tem lugar de fala para esse comentário. Será que não? Está enganado? Gostei desse lugar de fala. Eu tinha bastante. Ah, sabia. Bola dentro. Inclusive com ocupação de reitoria e tudo. Isso aí, quando é para garantir a melhoria do ensino, da educação do país, tem que fazer mesmo. É o caso dessa greve de agora? Essa greve de agora é para valorizar profissionais que tiveram seus salários impedidos de crescer, ao contrário do restante da economia, pelas leis draconianas aprovadas desde o teto de gastos. Então, a gente teve a lei complementar ali da época da pandemia que impedia qualquer aumento. Então, todos os servidores federais, não só federais, mas no Brasil inteiro, foi proibido o aumento para servidores públicos nesse período e agora a gente está vendo uma corrida pelos aumentos. Eu espero que o governo olhe para isso aqui, não só tendo em conta essa categoria que é forte, que é professorado de universidade pública, assim como são fortes os juízes. Isso aqui tem que ser sobrepesado com coisas que a Mônica defende sempre, como, por exemplo, a reforma administrativa. Se você tiver um grau de eficiência maior para o Serviço Público Federal, se você tiver metas alcançadas, como foi quando da expansão das universidades federais, a média de alunos por professor nas universidades federais, antes do governo Lula, era de 12 alunos por professor. Ao final do governo Lula, era de 18 alunos por professor. Então, esse tipo de meta tem que ser estabelecido como contrapartida para a negociação desse tipo de situação, como no caso dessa greve, que eu espero ter um bom resultado, porque são todos trabalhadores, mas que também amplia o acesso da população, em geral, à educação pública de qualidade no nível superior. Temos mais três minutos de programa. Dá tempo de um minutinho de comentário para cada um de vocês. Pois não, Ana? É, é uma situação muito complicada. Teve algo parecido no governo Dilma, né? As greves, as universidades sem dinheiro para limpeza, etc e tal. Então, é urgente que o governo tome uma providência para que essa situação volte à normalidade, né? E os estudantes aí possam voltar às suas atividades. João Beluti, contigo, João. A Ana foi generosa com o tempo, te deixou um pouquinho a mais. Fica à vontade. O que você está achando dessa paralisação nas universidades, hein? Eu acho que é chumbo trocado, acho que os professores vão ganhar o que estão pedindo, né? Tivemos um corte recente, foi de 30 milhões na educação, e agora foi chamado de corte, né? Não foi mais chamado de desmonte do sistema educacional, como se chamava antes. E os professores da classe universitária pública, eles são uma classe bastante privilegiada. Existem muitos professores e muitos têm só o título e não dão aula na prática. Quem já frequentou a universidade pública sabe disso. Tem o professor titular, mas você vai lá e dificilmente tem aula com ele. Então é uma classe que já tem bastante, assim, benefício se comparado com as outras prateleiras do serviço público. E especialmente na área das humanas, na universidade pública, a gente pode... As teses são altamente questionáveis, as teses aprovadas. Então é preciso um olhar maior ali, porque saem muitos militantes das universidades públicas, muitos militantes que depois vão compor os partidos de esquerda, blocos de esquerda, enfim. É isso daí. E você, Mônica Rosenberg, suas impressões, Mônica, sobre mais essa paralisação? Pois é, eu gostaria que quando a gente fala em educação e nas pessoas que fazem as políticas públicas de educação, elas tivessem mais foco nos alunos e menos no professor. A gente fala muito de professores, fala da classe dos professores e pouco se discute alunos, pouco se discute o que eles realmente estão aprendendo, como melhorar a absorção de informação por parte dos alunos. Então, a greve é uma solução de último caso. Eu acho terrível quando o aluno fica sem aula, isso só fortalece o ensino privado, porque todo mundo sabe que na universidade pública você está arriscado de ficar sem aula, e que pensem nos alunos, que são o futuro do nosso país. E por hoje é só, tempo esgotado, está terminando linha de frente desta sexta-feira. Muito obrigado a você pela sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Obrigado aos parceiros aqui que estiveram hoje na mesa. Mônica Rosenberg, valeu, até a próxima, Mônica. Obrigada a todos. Ana Paula Rocha, pela primeira vez, estreia hoje aqui no Linha. Foi ótimo, Ana. Foi um prazer. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Leandro Ferreira. Valeu, Leandro, sempre bom debate. Sempre um prazer, um bom abril vermelho para vocês. Foi para você, assim, Beluti. Bom final de semana. Obrigado, um bom abril verde e amarelo a todos. E preto e branco. E um bom programa para você, Evandro Cine, que está chegando na sequência, trazendo mais debate, mais política, mais opinião aqui na sequência da nossa programação. É o 3 em 1 que está chegando. Bom programa, Cine. Bom final de semana. Vocês aí do Linha de Frente, obrigado por passar o bastão aqui para o 3 em 1. Bem-vindo, bem-vinda. É muito bom ter a tua companhia, amarrar a semana com as pautas do dia, com opinião crítica e com a UE aqui nesse estúdio hoje.